Em 2011, Thomas Langu Sué Sué ficou conhecido por ser o único jogador a atuar 90 minutos de uma partida de futebol sem tocar na bola nenhuma vez. Na ocasião, o zagueiro zimbabuano jogava pelo Kaiser Chiefs, da primeira divisão da África do Sul. Mas o próprio Sué Sué nega que este recorde negativo tenha de fato acontecido. Nenhuma das fontes desta notícia informa qual seria este jogo, nem a data da partida. Inscreva-se no canal Esporte Ilustrado.